Olá pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre os carros elétricos e os carros híbridos e também um pouquinho do combustão. Eu vejo muita guerra ainda, na verdade, principalmente nos vídeos do YouTube entre os carros híbridos e carros elétricos. É algo tão banal, tão pessoal, que eu até me sinto um pouco constrangido de vir aqui falar sobre isso. Mas é tanta briguinha de proprietário de híbridos com o de elétrico que vamos aqui conversar um pouquinho sobre que carro é melhor para você, de fato. Essa é a pergunta. Que carro é melhor para você, o híbrido ou o elétrico? Ou talvez até o combustão ainda manter. Mas vamos pegar aqui os fatos do híbridos e elétricos. Então você vai nos grupos do WhatsApp, você vai nos vídeos do YouTube e o cara fala assim, nossa, você comprou um híbrido, por que não comprou o elétrico? O elétrico é muito melhor, né? E coisas desse tipo. Aí o outro fala, imagina, o híbrido é melhor. Bom, pessoal, eu queria falar sobre isso aqui. É uma pergunta tão simples de responder, né? Mas talvez as pessoas não tenham essa facilidade ainda, eu vou te ajudar. Tem que ver hoje com a realidade do Brasil aquilo que é melhor para você, tá? Para o seu dia a dia. Você é um cara da cidade, que só anda na cidade e não vai viajar com carro para longa distância? Talvez você possa ter um 100% elétrico. Você não tem problema de recarga no meio do caminho. Você é um cara da cidade, que vai usar o carro para a cidade, vai viajar também, mas sua viagem é curta, de 100 km, 200 km, talvez no máximo. Talvez te caiba também o elétrico. É bem simples a resposta, né? Agora, você é um cara que quer ter um carro elétrico, mas quer viajar para longe, para mais de 500 km, 600, 700, ou quer ir e voltar sem se preocupar com isso. Você tem que ter um carro híbrido. Por que, Guto? Porque hoje o Brasil ainda não está pronto para um carro 100% elétrico em viagens de longa distância. Isso é fato. Isso é fato. A probabilidade, se você comprar um carro elétrico, que hoje no Brasil, mais ou menos a maioria dos carros é a 400 km de autonomia. 400, mais ou menos, é a média do Brasil hoje, por enquanto, né? Autonomia. E se você for para uma cidade que está a 400 km de distância também, a probabilidade de você ter que parar no meio do caminho, nos 300 km, 330, é alta. Porque quando o carro fala para você que tem 400 km de autonomia, são 400 km na cidade, não na estrada. O carro elétrico é básico. Quanto mais você pisa, mais acelera, mais ele consome, mais ele gasta a eletricidade. Então, entenda. Quando você for pesquisar um carro, Ah, eu quero comprar um carro elétrico, eu vi ali que dá 400 km de autonomia, então eu consigo claramente, facilmente, até aquela cidade ali que tem 357 km. Não consegue. Não consegue. Sempre pensa num 100 a menos, depende da... Faz uma probabilidade, né? Mas um pouquinho a menos, tá? Não consegue. Vai comprar um carro. Quer comprar um só elétrico, a autonomia dele é 400, pensa que na estrada é uns 300, para você ficar tranquilo. Tá? Então, se a cidade se cair, está a 300 km, ok, pode comprar um elétrico. Se não está, pula para o híbrido. Mas eu não sei quanta família no carro, O carro chegou aqui na 400 km de autonomia, tá? Você vai viajar, chegar em 350, acaba a eletricidade. Você tem que parar num posto, não tem posto elétrico no caminho. Mas aí você pensa, eu posso ficar na tomada comum. Realmente pode. Você para qualquer posto, então, qualquer casa, administração, não sei. Enfim, tomada comum. Só que aí são 12 a 13 horas hoje, numa tomada comum, para carregar o seu carro. Você tem que se hospedar ali, ir dormir ali. Você não quer passar por isso. Então, para você, nesse caso, o teu carro é um híbrido. Tá? Porque você faltou energia, em qualquer lugar você para e bota com o bocheio. Tá? Então é simples. A pergunta é muito simples. Tem que ver para você o que serve. Né? Vai rodar na cidade 100%? Vai de elétrico de cara. Vai viajar para uma cidade próxima? Realmente próxima? Vai de elétrico também. Você vai ter onde recarregar lá na outra ponta? Legal. Ou vai e volta tranquilo? Legal. Sempre pensando nisso. Se o Inmetro te dá 400 km de autonomia, ou o próprio carro te dá isso, entenda que isso é na cidade. Na cidade ele faz isso realmente. Em baixa velocidade. Em alta velocidade, consome mais. Tá? Agora, não, Guto. Realmente veio sempre para longe. Para muito longe. Mas olha só. Eu sei que tem vários pontos de energia no meio do caminho, Guto. Então eu vou comprar o elétrico. Hum. Hum. Olha só. Viaja para longe e compra o híbrido, cara. Sabe por quê? Tem vários pontos no caminho. Ok. Mas. Mas. Primeiro. Pode estar cheio quando você chegar lá. Porque hoje os postos de gasolina que tem por aí, ainda não tem 10 pontos de recarga. Tem 2, 3 no máximo. Tá? Pode estar cheio. Segundo. Pode estar lotado. É, lotado não. Desculpa. Com defeito. Tá? Terceiro. Por algum motivo, o teu carro pode não ser compatível. Porque acontece isso. Com aquele ponto de velocidade. Tá? Então são 3 pontos já que acabam com a tua viagem. Acabam com ela. Mas já chegou num ponto, você tem que carregar a energia. E tá cheio de gente lá. Tem que esperar meia hora, uma hora. Às vezes 5 horas. Né? A maioria dos pontos que tem por aí, gratuitos, principalmente, são 5 horas de recarga. Ou tá com defeito. Ou, por algum motivo, o teu carro não é compatível com aquele ponto. Não dá pra contar com a sorte. Não tem como. Então a sugestão é, vai de híbrido. Tá? Então, não há. Não há de se haver guerras entre proprietários ou discussões de híbridos e de elétricos. Há de se haver realidade de cada um. Os dois têm que se respeitar. Cada um escolhe aquilo que é melhor pra você e pra tua condução. Qual o melhor dos mundos ainda hoje, na verdade? Né? Você pode ter dois carros? Você tem uma família grande? Você pode ter um carro a combustão até, pra viagens longas. Ou um híbrido, tranquilamente, viagens longas. E um elétrico só pra cidade. Ah, Guto, eu quero pra mim, que sou homem que viaja muito, sei lá. Eu viajo muito mais que minha esposa. Eu quero, e quando eu viajar, a gente tá junto, eu quero, vou comprar pra mim um híbrido, então. Eu vou viajar sem parar, vou comprar um híbrido. Legal. Só que a minha exposição é na cidade. Só que fazer coisa rápida. É coisa mais simples. Eu trabalho aqui mesmo. Comprei um elétrico. Esse é o melhor dos dois mundos, na verdade. Tá? Eu não posso ter dois carros. Posso ter um só, na minha opinião. Se você gosta de viajar pra longa distância, melhor é um híbrido hoje. Tá? Então, essa é a discussão do elétrico com híbrido. Só você consegue saber o que você pode ter de melhor pra você, pro teu dia a dia. Você sabe qual é o teu dia a dia. A única coisa que você tem que pensar sempre é, os pontos de recarga, no meio do caminho, podem não estar sempre, sempre estar ali hábeis, prontos pra você. E outra, se o carro fala 400, na estrada, há uns 100 a menos, quase. Tá? Se fala 300, vai pra 230, por aí. E assim por diante. Ok? Esse é o ponto. Carros a combustão, agora rapidamente. E aí, os carros a combustão, estão acabando os carros a combustão? Vão acabar? Não. Vai demorar muito pra se convencer. Tem muito carro a combustão no Brasil ainda e no mundo. Mas, importantíssimo, é fato, é fato, que cada mês que passa, cada dia que passa, o carro a combustão vale menos. Vale menos. Por quê? Demanda, oferta e procura. Em São Paulo mesmo, aqui, você já não, você vai em lojas que compram carros, hoje você faz a combustão e o cara não compra mais. Já acontece isso. O cara não compra mais carro a combustão. Por quê? Porque quando vai um cliente nele comprar, hoje, a maioria deles, pelo menos, ele quer um híbrido ou um elétrico. Você vê, por acaso, hoje, aqui no Brasil, alguma montadora falando assim, lançamento especial do carro XYZ, a combustão? Você não vê. A Volvo lança, a Audi lança, a Volkswagen mesmo lança o quê? Lança o ID.4, elétrico. Lança não sei o quê, híbrido. A Cross Fox, híbrido. Tudo hoje de lançamento é híbrido ou elétrico. Você não vê, meu querido, o mega lançamento de combustão. Por quê? Porque os carros de combustão, nesse momento, estão acabando. Estão deixando de ser fabricados porque a procura é de híbrido e elétrico. Então, o que é importante é que o carro a combustão vai acabar de novo? Não. Porque tem muito carro na praça ainda e tem os carros mercados de usados. Mas, com certeza, não para de desvalorizar. Algumas horas que compram carro nem pegam mais. Isso tende a ser cada vez maior. Então, se você pretende trocar o seu carro, qualquer motivo, e ele é a combustão ainda, tenta se programar para trocar o quanto antes. Quanto mais se demorar para trocar, mais ele vai desvalorizar. A não ser que você queira, claro, ficar com o seu carro a combustão por mais 10 anos, 20 anos, enfim. Ou algo nesse sentido. É a opção pessoal de cada um, claro. Mas, se você pensa na parte financeira, com certeza o seu carro hoje está desvalorizando cada vez mais. Um exemplo fácil disso, se você mesmo comprovar isso, nem eu que estou falando, pega o Google, pega o Google, e existe um efeito no Brasil, que aconteceu agora, que foi antes da BID e GWM e depois da BID e GWM. O próprio carro novo, que você talvez tenha comprado há pouco tempo, a combustão, por exemplo, se você for pesquisar de novo, já caiu de preço. Quantas concessionárias, quantas lojas de carros, quantas empresas, depois que chegaram a BID e a GWM no Brasil, não baixaram o preço dos seus carros? Quantos clientes revoltados não estão por causa disso? Mas é oferta e procura, demanda, concorrência, que é boa para o nosso, é boa para o brasileiro, é boa para o país. Mas muitos caíram. Então, faz uma pesquisa para você, do seu carro aí, se você tem carro com combustão ainda, coloca ele na tabela FIP, antes de chegar a GWM no Brasil, procura na Google aí, na tabela FIP, quanto que ele valia, e agora, após a GWM e a BID, os elétricos mais fortes, pode-se dizer assim, no Brasil. Veja quanto ele já desvalorizou, e vai continuar assim, tá? Então, se preocupe sim com isso. Se você pensa em trocar o carro, talvez, ah, vou trocar só no ano que vem. Antecipa, troca antes. Tenta trocar antes, se for possível, claro, né? Quanto mais passar o tempo, mais a parte eletrificada no Brasil está melhorando, cada vez mais, tá? E esses carros tendem a valer cada vez menos, no caso do carro combustão, tá bom? Vai acabar? Não vai, mas vai acontecer isso. Outra coisa muito importante aqui, que eu ainda não entendi, mas vou mandar um recado para vocês, de postos de gasolina, tá? Se eu, hoje, proprietário de um carro híbrido, que até o meu caso, hoje eu tenho um híbrido, por exemplo, vou viajar, por exemplo, por um lugar longe, onde é que eu vou parar o meu carro para abastecer? Já que o meu é híbrido. Num posto que tem gasolina, ou num posto que tem gasolina e qualquer tipo de bomba de energia? Com certeza num posto que tem bomba de energia. Eu não entendo ainda por que muitos postos ainda não estão colocando, saindo na frente, ganhando terreno, ganhando espaço, ganhando a concorrência e colocando pontos eletrificados nos postos de gasolina. Porque é a tendência. Se eu for escolher onde eu vou parar, vou parar, lógico, que eu vou parar onde tem um ponto eletrificado, que eu vou fazer o melhor dos dois mundos. Vou colocar gasolina no carro, vou encher a gasolina, no meu caso do híbrido. Vou colocar a eletricidade também. Melhor ainda, se o posto tiver uma conveniência no posto, enquanto eu abasteço a eletricidade, que demora no mínimo 30 minutos, no caso de uma recarga rápida, e pode ser muito mais que isso, eu vou parar na conveniência, vou tomar um café, comer um lanche, comprar coisas para minha viagem. É um agregado. Você está trazendo um agregado para o teu posto. Você vai trazer mais gente para o teu conveniência. Eu não entendo que muitos postos ainda não colocaram pontos elétricos. Enquanto isso, talvez pessoas melhores em marketing, como shoppings, estão colocando sem parar. E alguns ainda não colocaram, não sei porquê. Mas a maioria dos shoppings já colocaram, ou pontos de grande, ou atividade comercial. Por quê? Porque é lógico. Eu quero ir no shopping, com a minha família, almoçar, ou fazer qualquer tipo de compra, e eu tenho um carro elétrico ou híbrido, qualquer um dos dois, em qual shopping que eu vou? No que tem estacionamento com ponto de recarga elétrica, com certeza. Ainda mais que até agora é gratuito. E talvez nesse tipo de sentido de comércio, como shopping, seja por muito tempo. Por quê? Porque é um atrativo, gente. É um atrativo. Como já fiz isso várias vezes. Que shopping que eu vou? Outro dia eu estava em São Paulo, ali, e eu fui no Marketplace. Por quê? Porque tinha ali os pontos tranquilamente para carregar. Parei, carreguei, deixei carregando quando eu fui almoçar com a minha esposa, com a minha família. Então, esse é um recado para você, que é comerciante, que é dono de shopping, que é dono de portas urinas, gente, sai na frente. Não tem como ir para trás mais. Isso não para de melhorar. Cada vez mais pontos também no meio desse lado têm recarga. Vão ter cada vez mais, tá? Mas é um atrativo para você. Cada vez mais tem carro híbrido e elétrico na rua. Cada vez mais tem clientes potencial para o teu mercado. E cada vez menos tem carro combustão. Embora, claro, que seja a grande maioria. Então, ponto de gasolina, postos, igual a gente tem em São Paulo, que é postos só elétricos. Tem um imposto que é só de elétricos. Mas o mínimo que você tem que fazer é colocar um ponto também de energia. Porque a demanda não para de crescer. A gente vê lojas na cidade, vê centros, mercados com pontos elétricos na porta da loja. Por quê? Porque a gente sabe que até, um certo parênteses, mas a alta renda já tem o carro elétrico. E a alta renda vai carregar onde? Onde tem ponto elétrico. Então, por favor, antecipem-se aos seus concorrentes. Porque, com certeza, é agregado o que traz. Quanto mais ponto elétrico é agregado. Sem contar que, com certeza, você pode cobrar também ponto elétrico. Mas tem uma recarga rápida, você pode cobrar ali. Tem uma cobrança e um ganho além disso. Porque é fato que cada vez mais carros elétricos estão chegando aí. Elétricos ou híbridos. Bom, isso que eu queria passar para você aqui hoje. Que é passar essa briga do elétrico e do híbrido. E qual é o melhor? Na verdade, você tem que escolher qual é o melhor para você. Acho que eu me deixei entender claramente aqui. Só tem que fazer a conta exatamente, se for pegar um carro só elétrico. De quanto realmente ele vai andar na estrada, que é o principal. Principalmente, você tem que ter mais cuidado e precaução. Acredito que sim. Que daqui a um ano e meio, dois, no Brasil e no Brasil inteiro. Deve estar bem melhor para o elétrico 100%. Eu, particularmente, quero partir ainda para um elétrico 100%. Só não me achei confortável nesse momento. Porque, realmente, agora ainda não tem situação no Brasil para isso. Ainda precisa de muitos mais pontos elétricos. E, com certeza, os carros também vão ter uma autonomia cada vez maior de eletricidade. Antigamente, você andava no elétrico 100 km. Eu acho que dá 400, 500, 600. Isso tende a crescer cada vez mais. Como tende a crescer também a recarga rápida. Ser cada vez mais rápida. Hoje a gente tem aí de 30 minutos. Parece que já vai sair mais de 10. A gente tem aí também o estudo do nitrogênio. E tanta coisa nova vindo aí. O mundo é muito rápido e dinâmico. Quem acreditaria que um dia a gente ia existir um telefone celular. Que se eu falasse sem fio com o resto do mundo. E amanhã a gente pode ter estradas. Estradas de rolagem eletrificadas. Enquanto o carro anda, o carro se auto-recarrega. A gente pode ter energia solar no carro para recarregar a bateria. Tem tanta coisa que pode acontecer que a gente nem imagina. Ou imagina, mas... E quer ver, né? Acontecer. Mas enfim. Pense grande. Pense global. Pense na sua escolha correta. Você de pôr gasolina ou de um centro comercial. Pense em colocar cada vez mais isso no seu comércio. E trazer, agregar o valor para ele. E você que vai escolher um carro. A decisão só sua. O que é melhor para você? Ou um elétrico. Ou um híbrido. Ou continuar com o seu combustão. Sabendo que ele vai desvalorizar. Isso é indúbio. Ou, se puder, ainda ter os dois. Ter um combustão e um elétrico. Ou um híbrido e um elétrico. Tá bom? Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, comente aí. Curte. Segue a gente. Tamo junto. Obrigado. Um abraço. Até mais.